Você conhece alguém que já reclamou que de vez em quando está andando e vê uma mosca passando e fica com aquela mão assim, mas não tem nada? Pois é, isso é um sintoma muito comum, principalmente a partir dos 40, 50 anos de idade. A gente chama, popularmente conhecido como mosca volante. Então pessoal, mosca volante é um termo popular para aquele pontinho pretinho que às vezes passa no campo de visão. Outra e meia, as pessoas até tentam matar, tirar aquela mosquinha que está na frente ali. Na verdade, o que é a mosca volante? Aquilo é uma opacidade que tem no humor vítreo. O humor vítreo é um gel que preenche a cavidade posterior do globo ocular. Esse gel tem uma consistência semelhante à de claro de ovo. Então uma opacidade fica ali nadando. Quando passa na frente do fecho de luz que entra pela pupila e vai até a retina, faz uma sombra. Eu costumo comparar para os pacientes que vão no consultório, que é como se fosse uma sala de cinema e você colocando a mão na frente da luz que vai até a tela. Você vai fazer uma sombra. Se você tira a sua mão, a sombra vai sumir. E é a mesma coisa no DPV ou na mosca volante. Toda vez que essa sombra, que essa opacidade, ela entra na frente da luz que vai até a retina, ela faz uma sombra e gera aquela sensação. Ela pode ter diferentes formatos, seja uma bolinha, uma cobrinha, uma teia de aranha, enfim. Mas aquilo normalmente fica passando, não fica parado no mesmo lugar. E como é que é formada essa opacidade? O humor vítreo, esse gel, ele é bem aderido na parede posterior, que é a retina do olho. Com o passar do tempo, ele vai se soltando. E quando se solta esse gel da parede do olho, aquilo gera um processo inflamatório, uma degeneração e forma aquela opacidade. Aquela opacidade fica nadando e volta e meia vai passar na frente da luz. O que é importante a gente saber? Por que o oftalmologista é importante nessa hora? Quando esse gel, ele se descola da retina, dependendo dessa aderência, ele pode fazer um rasgo na retina. Normalmente, quando tem esse rasgo na retina, existe um sintoma que a gente chama de fotopsia, que é o flash de luz, como se fosse uma máquina fotográfica. E isso a gente precisa examinar, porque se tiver um rasgo na retina, predispõe o descolamento de retina, que é uma urgência oftalmológica. Então, se a gente acha esse rasgozinho, o que a gente tem que fazer? Um laser para impedir que a retina descole. Então, o mais importante é, muita gente vai ter o DPV ou vai ter a mosca volante, porque todo mundo vai ter esse desprendimento do gel na parede do olho. O importante é saber se quando esse gel se desprendeu da parede do olho, ele gerou um rasgo na retina que pode predispor ao descolamento. Normalmente, como eu falei, o rasgo faz esse sintoma de fotopsia, que é o flash de luz, e aí você faz um laserzinho para poder impedir que a retina descole. Mas nem todos os casos de rasgo na retina vão dar esse sintoma de flash de luz. Então, se você tiver esse sintoma de mosca volante, é importante, o oftalmologista, para dilatar a pupila, fazer um exame bem feito da periferia da retina, ver se tem algum desses rasguinhos ou alguma lesão, que às vezes nem tem a ver com o sintoma de mosca volante, mas que possa predispor ao descolamento de retina. E aí você vai fazer o tratamento necessário com esse laser para impedir que a retina descole. Bom, espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, dá um like, deixa aqui embaixo. Se você tiver alguma ideia, alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? E até o próximo vídeo.